Hoje é dia de bagaceira, vou chamar a galera pra cair na bebedeira E hoje é dia de comer água, dia de esmararraba, dia de fazer besteira Hoje é rave, dia de fazer energia, dia de virar um nido, de beijar prazer amor Bota o carlinho pra tocar, toca essa rave, meu titio Hoje é dia de bagaceira, hoje é dia de bagaceira Um dia de bagaceira, hoje é dia de agência, hoje é dia de agência, hoje é dia de bagaceira